oi turminha do youtube tudo bem com vocês hoje nós vamos brincar com as crianças e fazer um um piquenique no parque não é mesmo e o que a mamãe pig preparou para as crianças comerem o que que tem aqui para papar é de abóbora eixo de abacaxi o eixo de peranjinha eu vejo aqui dentro eixo de limão de limão pão torta e pão e pizza né de novo não é mesmo agora as crianças vão sentar aqui e voltam para comer não é mesmo vamos organizar eu vou chamar o nome e você vem tá bom vamos adivinha quem que vai primeiro nome churri pé a suze e a pé e tá aqui aqui tá suje vamos colocar todo mundo organizado e a gente separa a comidinha para eles quem que vem depois o pedro e o jorge o pedro e o jorge eu cuide o pedro eu quero estudar aqui e agora a aberta e a joie um paço e vamos ver o que eles querem comer sim quem eu quero adivinha eu quero aqui eu quero pizza e eles vão dividir o jorge e pedro sim daí? Eixinho eixinho Pegar um tapinho O eixinho das sollinhas vem e vem Eixinho da Egção Não encheu, não chovou nada, ah, chovou, chovou, adoro, vamos arrumar o leitinho para ele, os coquinhos, chovou, e a gente chovou, pronto, a gente está fazendo o leitinho do Jorge, não pode dividir o leitinho dele, deixa eu picar tarde, e o Pedro agora? O Pedro quer, ele vai dividir a pizza com o Jorge? Não, não? Eu não quero dividir, então ele quer, só o leite, só o leite, só o leite, Primeiro um tapinho Do chocolate Só o leite Só o leite com chocolate Do Pedro Quem gosta de leite com chocolate? Eu Você também Não gosta de chocolate Não, é só o leite? Sim Agora é a Suzy Quem acha que quer comer? Hum, eu não sei A gente acha que é certo, né? É Sorvete Sorvete Então põe no copinho Um pouquinho de sorvete pra ela Esse copinho Pode ser fechado aqui Tup, tup, tup Tup A Suzy vai tomar sorvete O que que ela vai tomar? Acho que ela só quer sorvete Ela não quer comer Isso Ela vai ficar por fome É, mas ela gosta de doce, né? Uhum E a Peppa? Acho que a Peppa Tem só o leite Deixa eu trovar aqui Do chunquinho Só esse Dá um joço Tá, tá bom Os chunquinhos É, né? Uhum Primeiro o leite Acabou? Tá, acabou É, mas tudo bem, né? Dá um tozinho Acabou também Então não vale nada Não é? Muita gente tomando, né? E o chunquinho Então não acabou nada Acabou Esses três acabaram Vamos deixar aqui do lado E vai ter que tomar outra coisa, né? Uhum Acho que a Peppa tem só o leite E agora a Rebeca? Acho que a Rebeca não tá do fome, não Tem chuchu Tem suco de abacaxi, de limão, de uva e de melancia Sim, mas ela não quer comer? Ela não quer comer Suco de que que ela vai tomar? De melancia Acabou? Acabou também? Deixa pra ela tomar o suco de melancia E agora? Ah, a jovem Quer? Quer? Pãozinho Deixa pra tá aqui baixinho Pãozinho É tarde virilijô E suco E suco de batacujá Maracujá não, é abacaxi Abacaxi Acabou? Acabou também? Mas não tem problema Depois a mamãe piga e vai comprar mais, né? Uhum Tá maravilhoso Depois eu vou brincar no parque Depois eles vão brincar no parque, né? Vai brincar muito forte É Aí eu vou entrar tudo em chanay Porque ele Porque ele tá muito a mão Suco E vai entrar o picardinho Uhum Ó Tá igual o jiu-jitsu Meu, 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 meu Ameu tudo Não acabou Acabou, né? E o parque não sobrou nada Não sobrou nada Que bom Adoro Vai ficar todo mundo fortinho Adoro E vai beber tudo junto Não tem nada Não tem nada Também É, né? Acabou Agora a Zoe pode ir pra fila do parquinho Já esperar, né? Esperar seu amiguinho Esperar o amiguinho Muito forte Já tomeu Vai tirar aqui Aqui Tá bom Vamos ver Agora a Rebeca tem que comer tudo pra poder ir Adalha é a Peppa A Peppa Adalha bebe tudo Peppa Ti, 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 ti Não sobrou nada Tudo bem Que bom Que ela comeu tudo Adalha vai ensinar uma filha Junto com o Azul E quem vai comer agora? Rebeca Tomou tudo? Tudo, né? Vamos separar a louça pra mamãe pedir e lavar Tá bom É, vai Vem aqui na tampa Puxou o amiguinho Adalha é a Suji Tomou tudo? Tudo também É, vai lá na pastilha E vai lá A gente tem a Peppa Que é no balanço A Peppa vai no balanço É, 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 é A Suzy e a Zoe vão ficar em cima Esperando pra escorregar E os meninos? Os meninos vão tomar Eles vão terminar de comer? Ai, deixa eu tomar meu lanchinho Tomei tudo Até você tomou seu lanchinho? Deixa aí que depois a mamãe Pig vai buscar Agora o Pedro vai tomar tudo antes Tá gostoso a torta, Pedro? Ele comeu tudo É, né? Ele comeu tudo O Pedro vai beber um pouquinho de daí Vamos tomar tudo Todinha, né? Ele pode brincar Ele pode brincar Só ficou o Jorge para comer Ele tem que comer tudo Primeiro a piscina Tomou tudo Que delícia Enquanto o Jorge vai brincar A mamãe Piggy vem recolher as coisas do piquenique Deixa eu ajudar você Obrigada Ela vai guardar lá o armário Lá fora da casinha dela E ela já volta O Jorge vai brincar, não é mesmo? E a mamãe Piggy já guardou as coisas do piquenique Ela vai assistir televisão com o papai Piggy As crianças vão continuar brincando no parque Não caiu, mas tá Não pode brincar rápido na escada Se não cai E quem que vai escorregar primeiro? Vamos fazer a fininha, vem Primeiro no barco Primeiro na história da... Ixi, já está E vai começar a fininha A primeira é a história da Tófininha Vem Pedro Vem Rebeca Vem Jorge Vem Júgi Vem Júgi Vem Júgi Vão todos brincar no partinho. Quem vai primeiro? Vai esperar? Ela vai cantar uma musiquinha aqui. Ela vai apertar a musiquinha? Pode apertar. Aperta a musiquinha. Ela vai dançar, tá? Ela vai dançar. Ela vai mostrar. Ela vai дав. Ela vai dançar. Ela vai dançar. . Ela vai esperar no balanço, né? O que vai escorregar agora? A mamãe Peggy vai vir empurrar, ela no balanço. Precisa apertar em pé, ela vai lanchar. Ela tá olhando. Vai escorregando, quem vai escorregar? Quem vai escorregar? O Pequeno. O Pequeno. A mamãe Peggy vai estar balançando. Não, tem que escorregar direitinho. O Pequeno vai escorregar. No balanço. A mamãe Peggy, me passa um pouquinho e você vai lanchar eu. Vamos lá. A Pedro vai descansar um pouquinho. Aqui. Vamos ver que tá aqui na cantora. Tá na cantora. E o Pedro vai balançar. Balanço. Balanço, mamãe Peggy. Balanço. Balanço, mamãe Peggy. Balanço. O George vai brincar no balanço. E a Ribeca vai escorregar. Ainda falta a Suzy e a Zoe. Vamos lá. E a Rebeca escorregou. O George vai descansar um pouquinho. A Peppa precisa sair e o George vai aqui. E a Peppa vai descansar aqui na cadeirinha. Agora quem que vai escorregar? Acho que hoje. Deixa eu apertar. Ela vai apertar essa luz aqui na testa. A Peppa vai descansar aqui. Isso. E a Peppa vai descansar aqui na testa. A Peppa vai descansar aqui na testa. Pronto, agora ela vai escorregar, a licença, e a Pedro agora tem que trocar com a Suzy, ela vai no balanço, ela vai primeiro no balanço? Ela vai no balanço, ela vai no balanço, ela vai no balanço, ela vai no balanço, ela vai tomar mochiquinha. Deixa eu andar. Agora vamos colocar a Zoe. L Frye. Então quando vai danchar De novo, talvez eu não de novo a música Mamãe Pirate vai danchar-se todas as fofinhas Que eu vou apertar todo mundo pra chamar Vem Papai Pig Vem Papai Pig No lado eu vou enchar-se Eu tô enchar Papai Pig, dano Papai Pig, dano Papai Pig, papai Pig Ixi, Papai Pig, tá aí Eu tô mudando, Papai Pig Papai Pig, tá aí também Põe sentadinho Sentadinho Depois eu vou chamar quem tá danchado Tá? Eu pinto no pé Vamos terminar com a musiquinha A gente vai dar tchau pro pessoal Sim Eu vou chamar Peppa e Jorge Mamãe Pig e papai Pig Depois é as suas amiguinhas E a gente vai dar tchau Segura lixo Segura lixo Segura lixo Segura lixo Segura lixo Segura pérpa E uma batata E uma batata Vamos Eu vou tentar um pouquinho Prontinho, todos vão dançar Vamos dar tchau com o pessoal? Não, o peixe vai começar com a tampa O peixe vai começar com o peixe O peixe vai começar com o peixe Se você gostou, fica conosco! Até mais! Tchau! Tchau!